É potência máxima que você quer contra as doenças da soja? Assuma o controle com Mitrion. Potência máxima contra manchas e ferrugem. Controle superior do complexo de doenças. Descubra essa potência. Chegou Mitrion, sua soja blindada contra as doenças. Onde tem potência, não tem doença. Uso Agrícola. Venda sobre receituário. Consulte um agrônomo. Obrigado.